Pessoal, olha a Lê aqui, gente, em casa. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A Lê tá iniciando um vídeo aqui pra vocês, eu tô em casa, gente, porque esse pacote, gente, chegou aqui em casa, tá? Gente, eu nem lembro direito as coisinhas que eu comprei, mas tá aqui. Esse pacote chegou em casa e aí eu resolvi já abrir aqui pra vocês. Por quê? Porque fica difícil, gente, de abrir lá na loja. Eu consegui filmar o vídeo das roupinhas, dos vestidinhos de bebê, porque tava muito... Eu tinha acabado de chegar, gente, tava cedo, ainda tava cedinho e eu consegui gravar. Mas vai passar num certo horário, começa a chegar cliente, começa a vir gente, vem pessoas olhar a loja, conhecer tudo, então eu fico tendo que parar o vídeo, né? E pra mostrar vídeo, assim, de comprinhas, é bom mostrar quando tem alguém na loja, que a pessoa fica na loja e eu filmo lá atrás, né? Mas, como hoje eu tava sozinha na loja, então eu falei, Clara, pode deixar que eu vou abrir aí em casa mesmo. Aí eu vou abrir, vou mostrar pra vocês essa comprinha. Eu tô aqui no meu quarto, gente, porque o Raio tá lá na sala com a Clara bagunçando. Vim mostrar essa comprinha pra vocês e vim falar do fornecedor também, gente, tá? Ó, dessa... Dessa comprinha aqui que eu fiz, tá? Gente, Ale, como você conseguiu esse fornecedor? Gente, esse fornecedor eu peguei lá no canal da Ju, tá, gente? Eu vou deixar o canal da Ju aqui, tá? A Ju é uma querida, né? E ela dá fornecedor, assim, pras pessoas, né? Ela passa fornecedor pras pessoas e eu peguei esse fornecedor com ela, né? Ale, você pegou fornecedor com ela e foi fácil de você comprar? Não, gente, eu entrei em contato com a Ju e a Ju me ajudou, né? A Ju me explicou certinho umas coisas, como que comprava. Ela foi super querida, gente, super querida. E por isso que eu tô falando aqui dela, tá? E ela me ensinou direitinho como que faz as compras. Ela mandou até, gente, print de como que funciona certinho, né? E obrigada, viu, Ju? Deus te abençoe, viu, minha querida? E aí eu consegui fazer, gente, eu comprei. Primeiro eu entrei lá no grupo, olhei e tal. E aí eu consegui, gente. Funciona assim, tá? De jeito que a Ju me explicou, eu tô explicando pra vocês. Vocês vão comprando e deixando na sua caixinha lá. Tipo assim, você tem que comprar 15 peças, tá, gente? 15 peças. Então, você não é obrigada a comprar as 15 peças. Todo dia eles postam promoção, né? No grupo do WhatsApp. E aí, todo dia eles postam promoção. Então, assim, tem promoção, que nem hoje eles postaram promoção e eu não me agradei. Ah, Lê, você não se agradou por quê? Gente, eram lindos os vestidinhos. Só que eu gosto de comprar na promoção, tá? Eu queria pegar na promoção. E eles já estavam baratos, gente. Pra atacado, ele já é barato, tá? É muito barato as coisinhas lá. Porém, gente, eu queria mais barato ainda. E tem, tá, gente? Tem. Às vezes tem promoções que é bem baratinho. E aí eu não me agradei. Então, hoje eu não comprei nada, tá? Mas eu vou continuar fazendo essa comprinha. Então, assim, ah, saiu um vestidinho do valor que eu me agradei. Eu vou lá, compro uma grade dele, né? E deixo reservado lá. Ou uma grade, ou dois conjuntinhos, dois vestidinhos, não interessa. E deixo reservado lá. Faço o pagamento e deixo reservado lá, tá? Aí vou fazendo outras compras. Outras compras. Quando der 15 ou mais, ou tanto que eu quiser. Eles fazem meu pacote, já pago, gente. Tudo pago, tá? Eles calculam o frete, manda pra você, né? E você... E te envia, tá, gente? O meu demorou... Foi quando que eu fechei? Acho que foi quinta-feira. Se eu não me engano, gente, eu fechei na quinta-feira. E chegou hoje quarta-feira, tá? O meu pacotinho. Vou falar pra vocês quanto que ficou meu frete, tá? E vou dar pra vocês, fornecedor, vou falar a minha experiência que eu tive com eles. Tá bom? Agora eu vou arrumar o celular aqui pra me abrir. Pronto, gente, ó. Eu vou abrir junto com vocês, né? Gente, sinceramente, eu acho que eu lembro de umas duas coisinhas daqui. Restante eu não lembro, gente. Não consigo me lembrar de tudo. Vamos lá. Ó, que gracinha. Ó, gente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis conjuntinhos. Desse eu vou abrir, tá, pessoal? Três desse. Três desse conjuntinho. Gente, teve uns que eu consegui pegar um pouquinho a mais, porém, teve outros que eu não consegui, tá, gente? Ah, esse aqui, dois. Ó, dois desse, tá? Vou abrir eles pra vocês verem, tá? E dois desse. E dois desse. E dois desse. Que já tinha acabado. Então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Gente, veio certinho, tá? Ó, pessoal. Não repara que minha coberta ainda tá ali, que nem que eu me arrumei hoje. Tá, gente, ó. Gente, veio certinho, tá? Ai, eu com o dedo, ó. Certinho, 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 tá? Então, eu vou abrir pra vocês verem. Esse vestido, gente, ele esgotou. Eu consegui pegar só dois desse, tá? Ele esgotou. É, se eu não me engano, é só o jardim. Gente, olha que lindo. Ele é perfeito. Esse é o tamanho dez, tá, gente? Gente, ó, tamanho dez. Gente, eu posso até usar essa etiquetinha, ó. Ó, feito com amor. Não tem a marca. Então, eu posso até usar. Veio dois dez, tá, gente? Os únicos que sobrou. Ele amarra atrás, ó. Lendo? Gente, esse é perfeito, gente. Nossa, perfeito, perfeitinho. Gente, a minha primeira compra é online, tá? Minha primeira compra é online. Eu compro, gente, em outros fornecedores. Só que eu compro e eu vou buscar, tá? Eu compro direitinho e eu vou buscar. Reserva certinho, eu faço pagamento e vou buscar. Gente, esse eu nem vou abrir, que é igual. Ó. E são iguais. E são até o mesmo tamanho, gente, ó. Então, esse aqui eu consegui pegar dois, tá? Esse aqui eu consegui pegar dois. Depois eu... Gente, vem tudo passadinho, tudo certinho, tá? Esse aqui também eu consegui pegar dois tamanho dez, gente. E hoje foi uma mulher lá procurando vestido tamanho dez e eu não tinha. E eu não tinha. Nossa, isso é lindo. Olha, gente. Olha que lindo. Gente, todos eles eu queria ter pegado a mais, tá? Em exceção a esse, porque esse eu consegui pegar seis. Consegui pegar seis conjuntos desses. Em seis... É? Tirando esses. Mais... Dois, 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 oito, quatro e dois. Ó. Tá? Gente, ele amarra atrás, ó. Ele é perfeito. Perfeito, perfeito. Gente, ele já vem passadinho. Quero ver se eu consigo... É... Quero ver se eu consigo dobrar eles e colocar de volta certinho no saquinho. Nossa, ele é muito lindo. Olha. A Ana ficou doida. Esse pra maia. Só que não dá. Os tamanhos menores tinha esgotado. É não. Os tamanhos menores tinha esgotado. Agora vamos por esse conjuntinho, gente. Quero abrir um dois. Esse, gente, eu consegui pegar, ó. É porque é um grupo, gente. Então, o grupo, quem... Né? Quem foi esperto, pega mais, né? Então, eu peguei quatro tamanho dois. Quatro conjuntos tamanho dois. Um quatro e um oito, tá, gente? Foi o que eu consegui pegar. Tem que ser esperto, né, gente? Eu é a primeira vez que eu compro, então... Tem que ser... A gente tem que estar esperto pra comprar essas coisas. Gente, isso aqui é uma brusinha e uma calça, tá? Ó, o tamanho doce. Brusinha e uma calça. Nossa, aqui. Olha que linda. Gente, olha que linda. Gente, olha que coisa mais linda do mundo. Gente, isso aqui é certeza que é venda. É venda certa. Ó. Gente, que linda. Aí é a calça. Com essa brusinha caneladinha, gente. Olha aqui. Olha que linda. Gente, essas roupas são perfeitas. Perfeita, perfeita. Gente, sabe o que eu gostei dela? Porque ela não vem à marca, tá? Assim, muito exposta, assim, não vem, tá, gente? Ó. Linda, né? Muito linda. Agora vamos abrir essa. Gente, essa aqui... Eu consegui pegar uma dez. Um tamanho dez, um tamanho oito e um tamanho dois. Vou mostrar o tamanho dois pra vocês. Eu queria ter pegado muito mais, gente. Mas não deu. Não deu pra mim pegar muito mais. Tem que ser mais esperto pra fazer essas coisas. Olha que gracinha. Nossa, que graça. Gente, olha aqui. Que bonitinho. Tá vendo? Gente, essas roupas são perfeitas. São muito, muito, muito lindas. Aí, essa aqui é as mesmas, tá? Eu nem vou abrir. Essa é tamanho dez. E essa é tamanho oito. Aí, dessa aqui eu consegui pegar duas, gente. Duas tamanho oito. Tinha esgotado, gente. Esgotado. As duas oito, tá, gente? Olha que linda. Que linda, 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 linda. Gente, olha a manguinha dela. Aquelas manguinhas bufantes, né? Que falam. Gente, ela é de uma elanca tão boa. Acho que é elanca que fala, né? Eu não entendo nada de pano. Nossa, achei perfeito. Perfeito. Essa eu não vou abrir que é mesmo. É oito. E... Olha o shortinho, gente. É tipo um linho, sei lá. Ó. Tá vendo? Tá lindinho aqui embaixo. Gente, essas roupas são perfeitas. Perfeitas. Eu amei, 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 gente. De verdade. Eu gostei muito delas. Muito. Vou continuar comprando. As que eu abri, eu vou colocar no cabide. Vou botar essa aqui, mas eu vou colocar... Eu vou continuar no grupo. Eu vou continuar comprando. Tá? Gente, hoje eles postaram. Eu não consegui olhar. Foi muito corrido pra mim. Eu não consegui olhar. Hoje no grupo. Então, por isso que eu não sei o que que tem, né? O que que teve lá, eu não sei. Mas, gente, eu vou continuar comprando. Quero fazer uma compra boa agora pro final do ano. Tá vendo? Gente, ela é canelada. Lindo, linda, linda, linda. Vou pôr no cabide essas na loja amanhã. Quero fazer uma compra legal, né? Agora pro final do ano. Gente, essas calças são perfeitas. Ó. Essa. Essa é tamanho dois anos. Olha o tamanho. É enorme. Dá até uma criança de quatro anos. Quer ver? E eu peguei uma maiorzinha, tamanho oito. Deixa eu ver como que é essa tamanho oito. Gente, olha como ela é grande. Elas têm um tamanho muito grande. Olha aqui. Dá até pra uma criança de doze anos. Tá, gente? Dependendo da criança dá. Essa é oito. Ela é enorme. Enorme, enorme. Tá vendo? Nossa, gente. Essa é a situação perfeita. Perfeita, perfeita. Gente, agora eu vou falar pra vocês da minha experiência que eu tive com a loja, tá? Quando eu vi que a Ju tinha postado no canal dela, esse fornecedor, eu me interessei, né? Me interessei. Falei, ah, eu queria tanto umas roupinhas bonitinhas. Lembra, gente, que eu falei pra vocês que eu tava realizando um sonho e tudo? Porque eu sempre tive um sonho, gente, assim, se eu abrisse uma loja de roupas, essas coisas, de ter umas roupas bonitinhas na minha loja, sabe? E eu queria muito, gente, muito, muito umas roupinhas assim, bonitinhas. E aí, eu peguei, quando eu vi no, no, é, ela, né, fazendo a, fazendo o vídeo, falando, eu falei, nossa, eu queria comprar umas roupinhas assim bonitinhas. Não precisa ser igual, sabe, gente? Porque, às vezes, eu vou falar aqui uma coisa pra você, às vezes, o que sai na loja, na minha loja, não sai na sua. Às vezes, o que sai na sua, você entendeu? É assim. Então, não adianta eu ver alguma coisa de um vídeo, de uma loja de outra pessoa e querer colocar na minha loja, gente, querer fazer igual, assim. Porque, às vezes, não vai rolar, gente. É cada lugar é lugar, né? Cada cidade é cidade, cada público é público. Que nem assim, gente, tem criança que eu vejo que fica tão linda, menina de verde, menina de amarelo. O meu público não rola, gente, não rola. Tem que ser coisa de menininha, sabe? Tem que ser coisa, assim, menininha mesmo. Às vezes, tem brusinha, vamos pôr, brusinha do Stitt, né? Vamos pôr, azul e rosa, né? A azul é a coisa mais linda, mas as crianças que é rosa, sabe? O meu público é assim. E tem outros públicos que a criança fica linda de preto, gosta de preto, entendeu? Então, assim, a gente tem que comprar conforme o nosso público. Então, eu amei as coisinhas que a Ju mostrou no canal dela. Eu amei, amei de verdade, eu gostei muito. Porém, gente, eu falei assim, ah, eu quero nesses, é, desse tipo, coisas boas, mas não precisa ser igual, gente. Porque cada público é público, né? Não precisa ser igual, né? Falei, pode ser mais simples, mas sendo desse fornecedor, pra mim já tá bom. Então, gente, é um sonho que eu tô realizando. De verdade, é um sonho colocar, é, pra muitas, né? Falar, nossa, é pouco, né? Porque 15 conjuntos, né, gente? Começando com 15 conjuntos é pouco. Mas pra mim, gente, é muito, tá? Pra mim é muito, gente. É muito, muito. Já teve noite de eu deitar a minha cabeça no travesseiro e ficar pensando, Meu Deus, a minha loja tá sem mercadoria, não tenho nada. O box, onde eu, eu tinha o box lá na galeria, né? É, pra quem não sabe, eu comecei no box, então, o box é, às vezes não tinha mercadoria. Tava cheio, gente, mas os meus, olha, gente, que lindo. Olha que perfeito. Às vezes, gente, tava cheio, mas, é, tava cheio, porém, é, cheio de coisa repetida, coisa que os clientes já nem estavam querendo mais, sabe? Eu ficava pensando, meu Deus, eu queria tanto fazer uma comprinha, sabe? Ficava pensando, ficava preocupada. Os clientes chegavam lá, já chegou alguma coisa? Ou amanhã, 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 sabe? Então, assim, pra muitos, não é nada, né? Nossa, ali, comprou quatro, tem gente que abre caixa aí de quatro, cinco mil reais de compra, né? Então, assim, nossa, comprou quinze conjuntos e tal, e tá feliz, tô, gente. Eu tô feliz, sim, porque só Deus sabe, né? O quanto que eu caminhei, né? Pra chegar onde eu tô agora, né? Pra chegar na minha loja, eu tô lá na minha loja, tô conseguindo comprar minhas coisinhas, né? Às vezes, eu via vídeo de pessoas falando de fornecedoras, as coisas, eu não tinha nem condições de comprar, gente, de entrar em contato com o fornecedor pra comprar, né? Porque eu vou, gente, na onde meus braços alcança, tá? Eu não vou ficar metendo o pé pelas mãos, porque fulano comprou, ciclano comprou, né? E não vender. Não, gente, eu compro o que eu sei que vai sair na minha loja, né? Eu compro o que eu sei que vai sair. Às vezes, até eu pego alguma coisa, até eu compro alguma coisa que não sai, né? Que não sai na minha loja, mas assim, não é porque eu copiei de alguém, né? Porque, ai, fulano comprou, também vou comprar. Não, gente, não é nada disso. Eu só coloco na minha loja mesmo coisas que eu tenho certeza que vai sair, sabe, gente? Quando eu tenho certeza mesmo que vai alcançar, porque a gente conhece o nosso público, né? A gente conhece. Então, quando eu tenho certeza, quando eu tenho certeza que eu vou vender, aí, gente, eu pego e compro, tá? Então, gente, deixa eu falar pra vocês. Aí, o que que aconteceu? Aí, eu entrei no grupo, né? Eu vi lá que a gente tinha colocado e eu falei, nossa, que legal, tal. Entrei no grupo e fui acompanhando, gente, né? Fui acompanhando. Não dá pra ver quem comprou, é um grupo fechado, né? Acho até legal isso, né? Porque senão, é, começa a competição, né? De quem quer comprar mais, quem não compra, né? Então, assim, é um grupo fechado pra gente, né? Só eles podem comentar, só eles podem, sabe como que é. E aí, você gostou, você gostou de alguma coisa, você pega, você entra em contato com uma vendedora, né? Que a minha vendedora foi a Tainara, né? Que é ela que me atendeu. Uma benção, gente. Tão, nossa, tão prestativa, gente. Sabe? Tão prestativa. Tainara e ela que me atendeu e foi uma benção, gente, de verdade. E ela mandava pra mim, né? Ia pro grupo e ela mandava, ó, tem esse e tal, tem esse. Ai, eu quero. E aí, eu já fazia o Pix na hora, né? Pra ela, ela já ia reservando pra mim, tudo certinho. Ela me ensinou a fazer o cadastro, né? Que tem que fazer o cadastro lá. Ela me explicou com uma paciência. Eu falei pra ela que era a primeira vez que eu tava comprando assim, né? Online de outra cidade, né? E, gente, eles são lá da... Eles são de Goiânia, gente. Goiânia é Goiás, tá? Eles são de Goiânia. E o... O nome da loja, gente, é Miniconto. Tá bom? O nome da loja é Miniconto, tá? Eles têm Instagram, tá, gente? Esse tem Instagram. Ó. Esse é meu nome, tá? Que veio a minha pacote, chegou em casa. Miniconto, tá? Eu vou deixar o... O contato dele aí pra vocês. Vocês entrarem em contato com eles. Gente, entra em contato com eles, tá bom? E compra, gente. Vocês não vão se arrepender, tá? Tem bastante promoção, gente. É promoção pra gente que é... Que somos... É... Vendedor, né? Que é de atacado. Aí a gente tem um desconto... Um desconto a mais, tá? Pra quem... Pra quem tem loja, né? Quem revende. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Gente, vão lá no canal da Ju. Ela dá bastante, gente. Tem bastante fornecedor. Tá? Ela passa bastante fornecedor, a Ju. Gente, bastante de roupinha. Quem tá começando aí. Tem muita menina que fala... Lê, eu tô começando a vender roupinha e tal. Gente, vão lá. Vão lá no canal da Ju. Tá bom? Ela explica direitinho. Ela conversa. A Ju é inteligente, gente. Ela é muito inteligente. Ela conversa direitinho. Ela vai explicar pra vocês certinho. Tudo certinho. Tudo direitinho. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? De vez em quando a Lê vai trazer aqui fornecedor. Tá? Mas do meu jeito, tá, gente? Porque eu não tô vendendo pra ninguém, né? Não tô vendendo, então, né? Quando a gente compra é diferente, né? A gente tem que exigir uma coisa a mais, né? Mas como eu não tô... É... Não tô vendendo nem nada. Então, vocês têm a paciência com a Lê. Tá bom, gente? Que a Lê é meio devagar mesmo. Vocês têm a paciência com a Lê. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Dessa comprinha. Eu amei. Fiquei muito feliz. Muito grata a Deus. Por ter comprado essa... Né? Ter realizado esse sonho. Eu vou continuar comprando deles, gente. Com certeza. Tá? De quando eu comprei, paguei tudo. Dei meu endereço pra eles enviarem. Eu não comprei mais nada. Porque eu não tive tempo, gente. De olhar no grupo. Né? Eu vejo que eles postam lá. Tão postando bastante coisa. Bastante coisa. E ainda eu não tive tempo, gente. De entrar. Eu vi umas duas, três postagens lá. Mas o que eles postaram não me agradou no valor. Né? Ah, Lê era um valor alto. Não, gente. Não era um valor alto, tá? Mas era o que eu não queria naquele momento. E depois disso, eu não consegui mais entrar no grupo. Não consegui ver. Foi bastante corrido pra mim. Né? Eu tive que sair pra buscar os vestidinhos. Né? Então, assim... Foi muito corrido pra mim. É... E aí eu não consegui ver. Mas eu... Eu com certeza vou continuar comprando. Né? Agora já é o final de semana. Vai ter o congresso da igreja. As coisas... Tá bem corrido pra gente, né? Mas a partir de segunda-feira eu já vou entrar no grupo. Já vou começar... É... A fazer minhas compreensões de novo. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Se Deus quiser. E ele adquiriu. Um beijo. E vão lá no canal da Ju, tá? Vão lá e escreve assim. Vim pela... Pelo canal da Lei. Tá bom? Deus abençoe. E aí E aí